Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e dessa vez eu vi gravar um vídeo que vocês querem muito, inclusive fiz uma enquete lá no Instagram para ver quem queria esse vídeo e a maioria, tipo 99% voltou que queria, que é o vídeo de material escolar então aqui estou eu para gravar. Eu sei que é muito viciante assistir esse vídeo, não sei porquê eu gosto muito de assistir, sendo que é uma coisa super aleatória, mas já que vocês gostam e eu gosto de gravar vamos lá. Gente, se você está me assistindo de novo, com esse título de novo, eu já tinha gravado esse vídeo postado, só que eu postei o vídeo errado, cortado, cortou os dois finais não sei porquê, mas cortou os dois finais e aí eu fui excluída do YouTube e quando eu vi eu tinha excluído da minha galeria também ou seja, tenho que gravar de novo, mas é até melhor porque assim eu gravo com mais detalhes eu gravo com a câmera virada para trás e eu vou tentar não cortar dessa vez, né porque eu sou meio burra e eu cortei o vídeo, mas enfim, vamos lá e espero que vocês gostem gente, eu vou começar mostrando as coisas grandes que não dá para gravar virado para lá com a câmera virada para o outro lado para o outro lado então eu vou mostrar aqui. Primeiramente, essa daqui é a minha mochila, tá? é a mesma do ano passado, porque ela é linda e não vou trocar, não tem necessidade de estar inteirinha e ela é uma... ela é da James Ford, não sei, essa marca aqui, já vi bastante mochila nessa marca e ela é bem simples, tem um bolso aqui na frente só, mas ela é muito linda, olha isso, gente eu amo ela demais e aí aqui dentro tem o que eu vou usar esse ano, que é o fichário eu vou usar fichário esse ano, tá? é o mesmo dano retrasado, porque assim, gente, eu tenho 16 matérias que usa caderno então não dá para usar caderno, não tem necessidade não, não tem como organizantes com caderno não dá certo, principalmente 16 cadernos, né? então eu vou usar fichário, porque eu acho que organiza mais e a primeira coisa que eu quero mostrar é ele, né? então ele é assim, ó, bem bonitinho se você quer ver com mais detalhe, vê meus vídeos anteriores de material, que eu mostro com mais detalhe e aqui esses materiais, gente, é do ano passado, que não usei mais que é para quem pedir, né? que se a pessoa vai lá e pedir material, eu não vou dar o novo, eu vou dar esse daqui usado e esse daqui eu vou usar para marcar a página, porque eu já tinha enfim, são essas coisas e aqui, gente, tem as divisórias que eu comprei aqui vocês podem ver que tem 10 e quando você troca as 10, tem mais 6 porque eu uso muito, então eu comprei as minhas estavam estragadíssimas e como essa daqui não é de papel que nem vem nos fichários, vem de papel, né? essa daqui é de plástico, dá para usar, tipo, os 3 anos, quem sabe até na faculdade e eu comprei também 3 blocos de folha eu comprei folha solta, tá, gente? se você quer um vídeo ensinando a como usar fichário, caso você nunca tenha usado e queira se organizar melhor com ele é só falar, porque eu faço bem facinho, tá? eu adoro e aqui, gente, eu comprei folha solta e eu deixo preso aqui, vou escrevendo e depois só colocar na divisória e aqui também eu peguei uma pastinha uma pastinha pequenininha que eu já tinha que é só para guardar, tipo, comunicado e essas coisas... bom, gente, eu cometi um erro quando eu fui comprar minha pasta porque, assim, eu estava com pressa, né? eu comprei meu material ontem eu estava com pressa ontem para comprar o material então eu peguei a primeira pasta que eu vi que era igual a minha do ano passado porque a minha estava estragada, então eu peguei uma nova só que quando eu cheguei em casa era essa daqui, ó tá vendo que ela não tem coisinho não é fechada, é toda aberta e aí eu fiquei, tipo, meu, o que é isso? o que eu comprei? eu não sei como usar isso aí eu descobri que você tem que puxar aqui, ó ela foi super baratinha, tá, gente? não lembro como foi, mas foi bem barato e aí você puxa, assim encaixa o papel nesse coisinha aqui e fecha de novo com essa trava mas eu não sei se cabe muito papel eu vou testar e caso seja ruim eu só coloco para entregar algumas coisas e compro outra pasta melhor bom, gente, primeiramente eu vou mostrar isso daqui que eu acho que é super, super útil que para quem não sabe obviamente você sabe porque está na cara que são clips eu comprei essa bolinha porque eu vi e falei gente, eu preciso se tem uma coisa que eu uso na escola é clips, por quê? porque as folhas eu não gosto de deixar a folha solta e normalmente não tem como colar então clips é uma coisa que, tipo super útil e eu paguei muito barato para ver tudo isso de clips olha o tanto de clips que vem vem bastante ufa, eu adorei enfim esses clips que eu com certeza vou usar, tipo, muito certeza que eu vou ter que comprar mais ano que vem outra coisa que também tem no material isso daqui eu não comprei a minha mantinha e ela me deu para usar que é o grampeadorzinho porque isso daqui, gente usa muito tipo, eu peço direto para as pessoas que tem na minha sala porque usa muito principalmente para entregar atividade normalmente a professora só pede os professores, né só pede o grampeado se não tiver grampeado eles devolvem como eu disse é muito útil principalmente se eu vou citar no ensino médio a próxima coisa que eu comprei foram post-its isso daqui, gente é a coisa que eu mais estava esperando para comprar porque eu amo post-its tá, é a coisa que eu mais gosto na face da terra eu acho que todo mundo gosta e eu comprei dois esse daqui que é o grandinho tá e esse daqui que são os pequenininhos só para fazer anotaçõezinhas eu acho que esses dois vão ser bem úteis para o ano não precisa comprar tanto assim mas enfim eu adorei eles gente, tem também uma régua aqui porque eu quebrei as minhas duas réguas ano passado quer dizer, eu não minha irmã quebrou as duas eu espero que eu não quebre essa também aí, gente uma coisa que salva a vida de quem é de humanas é a calculadora científica a minha é essa daqui da HP eu tenho ela desde 2015 que minha escola antiga pediu e ela é assim, tá, gente bem normal eu acho que não está pegando deixa eu arrumar a câmera opa enfim ignorem meus amigos aqui em volta que eu estou gravando uma escravaninha e gente é a coisa mais útil da face da terra sério eu não sei o que seria da minha vida sem ela e tipo nossa, isso daqui é meu amorzão sabe, sério eu amo muito tinha uns adesivos aqui mas eu arranquei bom, galera a próxima coisa que eu vou mostrar para vocês é o meu estojo de coisas reserva sim, eu tenho um estojo de coisas reserva tanto caneta que eu usei que eu não usei ano passado quanto que eu usei e não acabou ou eu comprei nova para deixar de reserva eu tenho estojo disso porque assim, gente se acaba ao invés de você ficar sem você vai lá e pega normal sem estresse então aqui tem um corretivo que eu só uso esse, gente que é o melhor tipo os outros que eu tinha sempre quebravam sempre por uma forcinha mas se você fizer quebra e esse daqui nunca quebrou tá, gente eu mesma quebrei um depois que acabou tipo foi o único que durou até o fim comigo e eu recomendo muito eu comprei dois esse daqui eu deixei aqui de reserva na verdade eu comprei um e o outro eu já tinha tem uma borracha também que eu deixei de reserva porque eu não achei a borracha que eu queria e aí eu comprei essa mesmo só que eu deixei aqui ela veio com um bagulhete desse para colocar dentro e eu já tinha outro não lembro de que borracha mas tinha outro ela é da Maypad sei lá e eu só uso borracha assim eu não uso aquelas borrachas pequenininhas eu só uso borracha assim eu vou mostrar outra para vocês que é parecida com essa tá, eu não uso da outra que eu não gosto eu só gosto dessa também tem alguns lápis comprei tem alguns lápis que eu não usei no passado que eu acho muito bom eu gosto desses lápis da Fiber Castel que são de desenho que ele escreve mais forte e também tem dois que eu comprei um kitzinho no passado então eles estão inteiros porque eu quase não uso lápis então eu deixei aqui de reserva e gente tem uma reserva aqui com canetinhas coloridas essas três são de um kit que eu não usei e eu deixei guardada assim porque eu tenho outro kit que está no meu estojo e essa daqui é só se acabar o do outro e essa daqui é de um outro kit que acabou toda e só sobrou essa tá então eu deixo guardadinha aqui que eu gosto bastante de caneta colorida e elas são da Bic Cristal eu acho Shimmer's Perfum nossa tem cheirinho deixa eu chorar nossa gente é aquelas canetas com cheirinho em dois anos eu nunca descobri agora a última coisa que temos aqui são essas canetas que são novas eu comprei gente porque eu usava aquela caneta que você apertava em cima e não tinha tampa só que eu acho ela muito dura de escrever tipo extremamente então eu comprei duas dessas né veio o kitzinho com uma vermelha uma preta e uma azul da Bic e a outra tá no meu estojo porque essa aqui fica de reserva como eu já disse e elas são muito boas sério bom galera a próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês é no lindo estojo esse estojo super adulto da Dami do Vagabundo super novo tá meninas é porque assim gente eu nunca utilizei estojo por causa do fichário eu só usava fichário tipo desde 2014 só fichário eu só passei a usar estojo ano passado e eu achei estojo muito caro então eu peguei esse estojo que é de 2012 2013 tinha 10 anos quando eu comprei porque é o único que tinha e aí eu uso ele mesmo só pra guardar lápis mesmo e é bonitinho eu gosto dele eu queria comprar outro porém não comprei então gente eu separei aqui como tem dois lados um com as canetas e outro com as outras coisas né que vocês sabem vou começar pelo lado das canetas então primeiramente gente tem essa lapiseira maravilhosa da Faber Castell que eu achei ela muito linda e pelo jeito é a melhor lapiseira que tem porque olha a grossura disso só quebra se alguém pisar em cima porque meu Deus olha que coisa linda dá vontade de colocar em um porta-retrato é uma lapiseira 07 da Faber Castell e eu amo lapiseira então eu comprei todas as minhas quebravam ó então eu também deixei um lápis daquele kitzinho que eu falei só caso eu queira variar ou precise pra alguma coisa aí gente tem outro kitzinho de canetas que eu comprei também tá eu tinha dessas ano passado só que elas estão quase acabando então eu deixei lá pra emprestar pras pessoas que pedirem e essa daqui as novas eu vou deixar no meu estojo porque eu gosto de deixar o caderno bem coloridinho bem bonitinho então eu comprei veio as quatro assim super fofa aí também tem uma caneta preta que eu não usei ano passado inteiro então eu deixei aqui como eu disse que eu não gosto de caneta que aperta aqui em cima e costura eu deixei essa daqui só porque não usei mesmo também tem aquelas que eu já mostrei pra vocês então eu só vou mostrar por cima que são iguais só que tá no meu estojo gente do outro lado vamos ver aqui o que tem primeiramente comprei uma tesoura porque incrível que pareça depois você sai do fundamental 2 você usa mais tesoura do que antes não sei porquê mas você usa bastante tesoura pra fazer várias coisas então eu comprei essa daqui bem baratinha tá gente é a mais barata que tinha lá aí também tem um marca-texto normal assim que eu também não usei ano passado e como ele tava novinho e bonitinho eu deixei ele no meu estojo em vez de deixar na reserva eu também comprei gente gente eu vou pedir pra Faber Castell me patrocinar porque olha tanto de coisa que eu tenho deles sério eu tenho muita coisa do Faber Castell eu vou Faber Castell me patrocina que eu sou seu fã eu comprei uma caneta fina porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer no meu caderno é título e ano passado não tinha eu ficava roubando da minha amiga beijos Yasmin só que como eu não gosto que roubem em mim eu parei de roubar então eu comprei a minha mesmo e também pra fazer desenho quando eu tô sem nada pra fazer na aula é uma caneta fina normal eu tenho só que eu uso em casa então resolvi comprar uma pra levar pra escola aí aqui tem o meu corretivo do ano passado da minha vida que é essa borracha gente essa borracha é super 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 útil sério ela é muito boa vocês podem ver que tá suja porque eu uso há muito tempo eu só troquei o refil e eu não achei pra comprar então eu comprei da outra mas essa borracha é a única que eu gosto tá eu não gosto da outra eu só gosto dessa um apontadorzinho normal que eu colo em um adesivo é muito antigo essa apontadora eu deixei aqui o refil da lapiseira que esse aqui veio com a lapiseira e eu tenho alguns mais aqui tá ó deixa eu ver aqui aqui tem vários aqui na minha casa agora gente eu vou mostrar minha agendinha que eu tô fazendo um bullet journal se você quer vídeo sobre opa sobre essa agenda sobre como fazer o bullet journal pra estudante eu faço e eu vou usar ele como agenda na escola as primeiras páginas são só tipo coisa pessoal mesmo que eu fiz tem as coisas bonitinhas vocês podem ver e aqui ó eu fiz uma parte só pra escola que eu ainda vou fazer falta tudo isso que aqui eu coloquei as matérias e vou escrever o professor e os dias eu acho aqui o horário eu já separei tudo pra fazer um horário semanal e aqui eu tô fazendo uma agendinha vocês podem ver pra anotar porque eu achei que esse daqui ia ficar muito pequeno pra fazer colocar todas as lições que eu preciso então eu fiz só pra escola e eu vou terminar gente eu só tô esperando receber o calendário aí gente tem meus kitzinhos da Estabilo tá tem os dois que eu ganhei essa embalagem não é tá é só porque coube direitinho eu resolvi colocar nela porque as que estavam aqui não funcionavam mais então gente eu comprei o kitzinho aquele lá que vem 10 sabe e eu comprei mais duas e aí coube direitinho aqui e Estabilo eu quero muito usar pra fazer deixar o caderno organizado e elas são muito boas de escrever muito fácil de usar e eu amo muito tá gente que coisa valenda era meu sonho ter e eu ganho de natal olha o que a menina pede natal que é caneta né porque a gente deve esse daqui eu paguei 17 reais tá esse kitzinho que vem 4 cores para 10 pra deixar organizado e também porque as cores são lindas eu não resisti e eu comprei também essa daqui amarela mais só pra ficar mais bonitinho e fica escorregando vai ficar assim mesmo e só pra ficar mais bonitinho né e fica o kitzinho com 5 que já tá de bom tamanho agora a última coisa porém não menos importante são esses post-its que eu ganhei da minha tia um beijo tia tia Gabi ela me deu porque tipo ela comprou os adesivos pra minha prima lá na Daiso e eu amei e aí ela foi lá e comprou isso aqui pra mim eu fiquei muito feliz sério são esses post-its de gatinho é aqueles que você escreve a notinha aqui vem 6 e cada um tem 15 ou seja bastante e eu amei 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 muito e é super bonitinho pra organizar no caderno na agenda ou qualquer lugar e eu amei bom gente então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gosta desse tipo de vídeo se você gostou do vídeo deixa o seu gostei não esquece de se inscrever no canal compartilhar o vídeo pra outras pessoas caso você tenha alguma ideia de material caso você tenha gostado de alguma coisa em específico comenta aí embaixo compartilha com seus amigos e é isso espero mesmo que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo minha irmã tá gritando tchau